A gente começou a live e aí a gente teve um problema de transmissão da ferramenta que eu uso do stream de comunicação com a fanpage E aí eu não conseguia reconectar, não conseguia voltar, fiquei muito frustrada A gente teve sete minutos de aula e a aula caiu, não conseguiu ir ao ar na semana passada Mas hoje estou aqui, I'm here tonight O pessoal que foi chegando vai dando um curti O pessoal que foi chegando além do curti coloca um oi, um boa noite Assim eu consigo visualizar quem está aqui comigo, tá? Então vai colocando um oi aí pra eu poder visualizar quem está aqui comigo Tem alguém aí, será que estava no aulão de estrutura e está assistindo a live? Hoje a gente teve aulão de estrutura que começou às 19h Terminamos, começamos 19h10 até todo mundo entrar, né? A gente terminou 8h10, 8h15 e aí já vim pra live, né? Pra aula 40 Então quem está me acompanhando aí está desde as sete estudando inglês, ó que maravilha E agora a gente vai até as 9h10, então conteúdo pra caramba Hoje eu postei no Face, né? Só não aprende inglês quem não quer brincando Porque olha quanta coisa que tem acontecido, quanta programação E isso é ótimo, eu particularmente adoro poder contribuir Nem que seja de uma forma bem pequenininha com o seu desempenho, né? Eu amo quando eu ouço alguém dizer Teacher, nossa você falou aquela coisa na live E nossa eu tinha dúvida exatamente sobre aquilo Você me ajudou a esclarecer aquela dúvida? Então é tão bacana quando a gente consegue contribuir de alguma maneira Olha o Pi aí Olha o Fernando, esse pessoal estava vindo tudo do aulão de estrutura E já está aqui na live também Então o pessoal que for chegando vai colocando o seu oi O seu hello A gente vai começar com um pouco de estrutura Mais um pouquinho de estrutura, hein? Acho que o Fernando e o Pi hoje não vão nem conseguir dormir O cérebro vai dar tilt daqui a pouco, né? Mas é sempre Eu costumo dizer que a gente subestima um pouco o nosso cérebro E a nossa capacidade Hi Aline, esses cabelos maravilhosos Falei hoje pra Letícia Falei, meu Deus, que uma saline Que cabelo lindo Babo no seu cabelo, menina Eu costumo dizer que a gente subestima um pouco o nosso cérebro, né? A gente fala, não É melhor a gente aprender só o presente Porque, nossa, se eu ver presente e passado e futuro Eu vou misturar tudo, eu não vou dar conta Dá conta sim, gente Na verdade a gente subestima na hora de aprender alguma coisa o nosso cérebro Hi Reinaldo Seja bem-vindo You're welcome A gente subestima e a gente fica limitando coisas pra aprender E na verdade, não O máximo de conteúdo que a gente conseguir jogar O máximo de conteúdo que eu conseguir expor O meu aluno, por exemplo Mais o cérebro é capaz de absorver Então essa coisa de que, não, vamos parar aqui Porque não é bem assim que funciona, não, né? Porque em cima daquele conteúdo Não quer dizer que você vai absorver 100% Mas quanto mais, mais absorção, tá bom? Então vamos começar lá Compartilhando a minha tela com vocês O pessoal que for chegando aí vai dando o seu hello O seu oi Muito bom estar aqui com vocês Hoje eu acho que vai, né? Porque semana passada eu fiquei muito frustrada Tinha colocado até trilha sonora Hoje até, eu ia pôr trilha sonora Falei, toda live eu vou pôr uma trilha sonora pra começar a aula Agora eu fiquei com medo de colocar e travar de novo Falei, vai sem trilha sonora Então hoje, pra não ter perigo, né? Pessoal que for chegando Vai colocando o seu oi, o seu hello aí Que tem mais gente assistindo do que quem falou oi, hein? Então o pessoal entra pra assistir E não fala oi Fala um oi Coloca um hello aí nos comentários Pra eu poder ver quem é que tá aqui comigo, tá bom? E também se tiver dúvida Coloque aí nos comentários Porque a gente vai começar a compartilhar tela, né? E aí se você tiver dúvida Por gentileza, pode colocar aí Dando tempo de eu responder ao vivo Eu vou ao vivo pra resposta Ai, não deu tempo de responder ao vivo Aí, terminando a aula Eu já entro no bate-papo aí com você Pra esclarecer, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha Que eu já tô falando desde a sete Aí não sabe por que depois tem problema nas cordas vocais, né? Quase não fala Guys, aula de número 40, tá? Hashtag 40 Class Gente, são 40 aulas Eu fico muito feliz com esse número Não vejo a hora de chegar nas 50, 100 E vamos embora, né? Enquanto tiver conteúdo pra passar A gente vai fazendo live E principalmente porque vocês estão Sempre me acompanhando E isso me motiva sempre a continuar, tá? Essa aula era da semana passada, né? Como eu já expliquei A conexão do stream não tava rolando Não havia o que fazer Não era em relação à internet Nada mais A comunicação entre as duas ferramentas Que já é a segunda vez Nessas 40 aulas que o Face Não aceita a comunicação do stream Não sei o que ocorre Bom, hoje Aproveitar então que hoje está tudo ok It's everything ok Let's go, let's move on Vamos que vamos Eu separei uma estrutura Como era a intenção da semana passada Por conta até do aulão Motivar o pessoal pro aulão Mas não tem problema Porque essa estrutura Eu nem trabalhei no aulão Porque eu separei outros quatro grupos De estruturas diferentes, tá? Se de repente você já conhece Ótimo Se pra você é novidade Ótimo também Se de repente você já conhece É uma forma de você poder praticar Ou relembrar Ou de repente Ah, né? Não sabia que era assim Enfim Ou pra indicar pra alguém Se pra você já tá tranquilo Esse conteúdo, tá? Guys Eu vou começar Com Não é essa estrutura Que nós vamos ver hoje Mas eu preciso dela, tá? Porque o pessoal já fala Não, de novo não Teacher Esse ser estar persegue, né? O famoso verbo subir Não tem como escapar deles, gente Ele vai aparecer num monte de lugar Junto com outras estruturas Então é isso que ele tá fazendo aqui hoje A gente não vai trabalhar isoladamente Com o ser estar Só que Como essa estrutura Como o famoso Lindo, bonito Verbo subir Faz parte de outros grupos de estrutura Se eu não tenho O conhecimento de fato Dessa situação Se eu não domino esse ser estar Hora que eu vou usar Essa estrutura com outra Não vai rolar, tá? Então Muita calma nessa hora, né? Que? Ser estar de novo? What? Calma aí Nós vamos colocar o ser estar Com um complemento Na verdade, tá? Então além do ser estar Trabalhar sozinho, né? Que é o bonitinho lá do To be Do eu sou Eu estou I am Ele também funciona Com outras estruturas Várias outras, aliás, tá? E é aí que enrosca, né? Porque daí eu não consigo dominar A base O que é o ser estar O que é o lindão do to be Que todo mundo fala tanto dele Né? Tão famoso E por que que daí Quando eu coloco um complemento Enrosca? Porque normalmente Essa base aí Ficou com alguma deficiência, tá? Então vamos ver como é que fica Esse to be Com um complemento Eu vou trabalhar um complemento hoje Mas tem vários outros Que de repente podem surgirem Podem surgir em outras lives aí, tá? Pessoal que foi chegando Coloca um oi aí nos comentários, hein? Que eu vejo lá um número de gente assistindo Um número de pessoas assistindo E quatro ois no comentário Ah, não! Coloca oi todo mundo aí Hello! Guys, vamos lá então O ser estar O famoso verbo to be Mais complemento Nós vamos trabalhar hoje Da seguinte maneira Com essas duas situações Na verdade a gente vai pegar Duas estruturas E transformá-la em uma, né? Eu falo às vezes que é um combo, né? Estrutura combo São duas em uma Então eu pego o ser estar Pego mais um complemento Junto tudo E ganho uma nova estrutura Às vezes eu já conheço Essas duas separadamente Eu já conheço ser estar Já conheço aquele complemento Sozinho Só que quando junto Eu ganho uma outra estrutura Então é isso que nós vamos trabalhar Com o ser estar hoje Por isso que Essa estrutura O verbo to be Que todo mundo fala É considerado tão importante Porque ele acaba sendo base Para várias outras estruturas Que futuramente a gente pode Trabalhar aqui na live Hoje eu separei uma Para vocês, tá bom? Então não é só ser estar, né? Menos mal, teacher Eu não aguento mais, né? Então vamos lá Nós vamos juntar hoje então O ser e o estar Com capaz de Com conseguir Com poder Na verdade Essas três traduções Que eu coloquei aí Querem dizer a mesma coisa Eu só coloquei maneiras diferentes De traduzir a mesma coisa Então nós vamos trabalhar com Ser capaz de Ou conseguir Ou poder Então esse grupo Na verdade não Essa estrutura que nós vamos ver Agora não é grupo O grupo foi lá no aulão Nós vimos quatro grupos De estruturas diferentes Esta estrutura Que nós vamos trabalhar agora Ela A tradução dela Pode ser Essas opções Pode ser Quando eu quero dizer Ser capaz de Ou conseguir Ou poder Então se eu falo assim para você Eu consigo falar inglês Eu posso falar inglês No sentido de habilidade Quer dizer Eu tenho essa habilidade Eu sou capaz de falar inglês Então todas essas situações Todos esses exemplos Querem dizer a mesma coisa, tá? E no inglês A gente vai usar o ser e estar E mais este complemento Que nós vamos utilizar aqui Junto com o verbo to be, tá? Deixa eu dar uma espiada lá Se mais alguém falou um oi Hi Pri Rose Você sabe que hoje Eu ia começar a live Com uma trilha sonora Em sua homenagem A Rose É minha professora Que eu amo de paixão De power jump De body pump Nas aulas de ginástica Ela que faz eu sofrer Todo dia de manhã Ela e o André Batistela E os mix das aulas São maravilhosos E uma das músicas é We are the champions Do Queen E eu ia colocar Essa música na live Hoje Em homenagem A Rose As aulas Só que Como na aula passada Eu coloquei trilha sonora Travou tudo Aí eu hoje fiquei com medo Falei Nem vou colocar Trilha sonora Porque vai que trava tudo Não sei se foi por conta disso Provavelmente nem tenha sido Nem teve nada a ver Mas eu fiquei com medo Falei Vai travar tudo E aí Aí eu não coloquei Mas acredita que já estava Com o vídeo pronto Do We are the champions Pra poder começar a aula hoje Poxa vida Mas vai ter a próxima E hoje é que você aparecer Olha Eu nem sabia que você Ia aparecer Eu ia colocar a trilha sonora Da nossa aula de jump Que maravilha Let's go Let's move on Então nós vamos juntar Duas estruturas Em uma só Vamos ver o que a gente tem ali Eu falei pra você Que nós vamos juntar O ser e estar Com o capaz de Ou seja Eu sou capaz de Eu consigo Eu posso No sentido de que Eu tenho habilidade Para Quem é essa estrutura Quando eu quero dizer isso É o to be Que é o ser e estar Mais o able to Able to Se eu traduzir ele sozinho É capaz de Juntos com o to be Ser capaz de Ou conseguir Ou poder Tudo aquilo que eu traduzi Antes pra vocês É o mesmo sentido Tá bom? Então só quero falar pra você O seguinte Eu sou capaz De falar inglês Eu sou capaz De falar inglês Nós vamos ter que Juntar tudo isso Eu vou ter que saber Quem é o capaz de Né? Que nós vimos ali Que pode ser também Eu consigo falar inglês Eu posso falar inglês Tá? Eu vou ter que saber Quem é esse eu sou Por isso que eu falei Lá no começo Que esse to be É importante Esse I am É importante Porque quando eu junto Com outras coisas Ele continua trabalhando Ali como uma outra estrutura Tá? Então vamos juntando Tudo isso Eu já sei que o Que eu sou Eu sou I am Já fiz live sobre isso Em outras ocasiões Então eu sou I am Aí a gente acabou de ver Que o capaz de Eu tenho como Able to Ok? Então opa Voltando ali Capaz de Able to Eu sou I am Tá? Bom Falar Acho que você já deve ter ouvido Aquela famosa pergunta De speak English Então falar inglês é Speak English Vamos juntar tudo E ver como é que vai ficar Então essa Essa informação Essas duas estruturas Em uma Agora Eu sou I am De novo ali né Capaz de Able to E o falar inglês Que é o speak English Então toda vez que eu quero No inglês Falar Eu sou capaz de fazer isso Eu sou capaz de fazer aula De power jump Por exemplo né A gente quase morre lá Mas a gente faz né I am able I am able to Quer dizer Eu sou capaz Eu consigo Tá? Eu consigo falar inglês Eu posso falar inglês Eu sou capaz de falar inglês Então All I am Aí o I am Junto com outra estruturinha aí Que é o able to E junta tudo I am able to Eu consigo Ou seja Eu sou capaz de Tá? Aqui a gente trabalhou no presente Se você já conhece A base do famoso verbo to be No passado Se você já sabe como fica esse Eu sou no passado Você já matou a charada Dessa estrutura no passado Se você sabe como fica esse Eu sou no futuro Eu serei capaz Eu conseguirei Você já matou a estrutura No passado e no presente No passado e no futuro Por isso que essa estrutura Do to be né É tão importante Porque daí quando você junta com outra Você já mata a charada das estruturas Em todos os tempos né Então se no presente I'm able to speak English Né No passado Eu era capaz de falar inglês Ou eu posso traduzir como Eu fui capaz Eu consegui falar inglês né Ai eu tive uma entrevista Eu consegui falar inglês Eu posso usar essa estrutura né E no passado Como é que fica então esse Eu era O eu sou I'm Ou I am No passado Como é que fica esse Eu consegui Eu fui capaz De falar inglês Né Se você já conhece Como que fica o I'm no passado Você já matou a frase inteira aí Por isso que eu falo Que essa base é essencial Vamos juntar tudo então Pra ver como que ficou Esse eu era Ou eu fui né I was Ok I was Lembrando que não é I was E sim I was né I was Como que é o capaz De que nós vimos lá No presente Able to Já matei a frase O resto da frase Aí né Vamos juntar tudo agora Eu era capaz De falar inglês I was Able to speak English Né Ai quando eu era Mais jovem Quando eu era Sei lá Quando eu trabalhava em tal lugar Eu conseguia falar inglês Porque eu praticava Então esse tipo De situação Se eu entendi Como funciona Esse verbo To be Ou seja I am I was I will be Mais o able to Né Eu consigo montar E trabalhar Com os três tempos Sem dificuldade Se eu entender Essa base aqui ó O mais importantinho Dessa frase toda O mais importante Dessa sentença É esse Eu sou Eu era E eu serei Porque o resto Vocês vão perceber Que não muda Né Eu sou capaz Eu era capaz Vai continuar A mesma estrutura O able to Não muda É só esse começo Essa Essa base aqui Da estrutura Já deu pra matar a charada Até como vai ficar No futuro aí né Já deu pra imaginar Como é que vai ficar Essa estruturação Quando eu falo No futuro Deixa eu ver se chegou Mais alguém Nossa Fiquei muito feliz Com a Rose Na live Hoje Eu sempre fico feliz Com todos Mas a Rose Acho que é a primeira vez Até porque Ela estuda A noite Eu sei que é difícil Pra acompanhar Ao vivo Então tô muito feliz Da minha teacher Tá aqui hoje Na live Que judia de mim Todo dia Sete e meia Da manhã Mas é um Sofrimento Bom né É pro bem né Aquele sofrimento Que vem pro bem Das pessoas né Very good Guys Pessoal Se tiverem dúvidas Em relação a isso Vai perguntando Aí por gentileza Nos comentários Se não deu tempo De responder ao vivo A gente corre lá Depois da live E dá uma espiada Pra mim sempre demora Um pouco pra atualizar Então as vezes Depois que eu vejo Oi de alguém Tô dando tchau Tô vendo oi De alguém aqui Então vamos lá Voltando lá Nos nossos slides Só pra gente entender Então esse raciocínio Identifiquei como é o presente E se eu já conheço Essa base do Eu sou Eu era Eu já consigo fazer Presente Passado Futuro Numa só Né Que daí eu já entendo Como é que vai Como é que vai funcionar Nos outros tempos Né Futuro Gente Eu serei Vamos jogar isso lá Pro futuro Lembra lá Que no presente I'm Né I'm able to Eu consigo Eu sou capaz Eu era capaz Ou eu consegui Ou eu consegui Eu consegui Eu was able to Vamos lá pro futuro Agora Eu serei capaz Ou eu conseguirei Eu poderei Fica feio poderei No português né Mas é assim mesmo Eu conseguirei Eu serei capaz Vamos jogar no futuro O verbo to be Porque o resto vai ficar igual Able to não muda Né Ai eu quero fazer outra sentença Outra frase Muda aí Né Eu vou conseguir Eu conseguirei Fazer isso amanhã Né Enfim Você pode fazer a sentença Que você quiser Você tendo esse esqueleto Que eu sempre falo Essa base Tudo fica mais fácil Eu costumo dizer Que eu particularmente Tá É uma É algo que Eu não Sou muito fã Daqueles estudos Do tipo De frases decoradas Ai Vinte frases Pra você viajar As pessoas gostam muito disso Eu sei que gostam Porque na verdade A gente gosta das coisas Mastigadas e prontas Tá Ai você decora Vinte frases Pra você viajar Ok Vinte frases úteis Vamos considerar Né Onde fica tal lugar Normalmente são frases desse tipo Né Onde está minha bagagem Né Onde é o portão tal Tá Onde é O banco mais próximo Então vinte frases Pra você viajar Tá Você pegou um material desse Pra estudar Só que se você não entendeu A estruturação dessas frases Você só vai ficar preso Nessas vinte frases Se porventura Você tiver que falar Uma outra coisa Uma outra sentença Mesmo que seja muito parecido Daquilo que você já usou Você não consegue elaborar Né Agora se você parte Da estrutura Que é o que a gente Tá vendo hoje aqui Então se você entende Que eu consigo I'm able to Ou eu sou capaz I'm able to Eu era capaz I was able to Eu serei capaz Vamos ver como vai ficar Mas acho que você já deve estar Imaginando como vai ficar Daqui Você consegue fazer várias Cinco Dez Quinze Vinte frases Então a partir da estrutura Fica mais fácil Pra você montar frases Porque se você se prender Ai vinte frases Pra não sei o que Vinte pra fazer compra Vinte Né Aí se você precisa Fazer uma outra sentença Você fica meio amarrado Você não consegue Criar outra sentença Porque você não tem a base Daquela situação Daquela frase Por exemplo Com a base O que você faz Você pode procurar Um vocabulário rapidinho Num aplicativo Alguma coisa Ai eu consigo Chegar lá Ai gente Lá eu sei Mas eu não sei chegar E agora Você pega só o vocabulário Chegar e coloca na sua frase Você já tem praticamente A frase toda Né Então O bom de partir Da estrutura Conhecer e dominar Uma estrutura É isso Dela Você consegue formar Várias sentenças Tá Bom Ficou fácil aqui no futuro Eu acho né Se presente I'm able to Passado I was able to Futuro Vamos colocar lá no futuro I will be Ou I'll be Ok Abreviadinha aqui ó I'll be I'll be able to Vamos juntar tudo então Eu conseguirei Eu poderei Que feio né Eu serei capaz De falar inglês Ai quando eu terminar O meu curso Eu vou conseguir Falar inglês Você pode usar isso daqui Tá bom Na verdade Antes de terminar o curso Porque a gente já começa Falando desde o primeiro Segundo de aula Eu serei Vamos pôr lá no futuro Então I'll be Vamos usar essa forma Contraída Que é o que mais A gente ouve Que é o que é mais Usado Tá bom Fica errado eu falar I will be Não fique errado Mas na fala A forma contraída É a mais utilizada Se você tiver que escrever Se tiver que escrever assim Algo não informal Tá Porque se for Uma mensagem De texto Coisa do tipo Você pode escrever assim também Mas se for escrever Um e-mail Não tão informal Né Às vezes A trabalho Coisa do tipo Você opta Por não contrair Por não abreviar Aí você coloca I will be able To finish this task Por exemplo Né Eu serei capaz De terminar essa tarefa Até amanhã Aí você não contrai Não usa as abreviações Se estiver escrevendo Agora na fala Tudo abreviado Tá bom Então Eu serei All be Capaz de A gente já viu Able to speak English Gente Mais fácil que isso Né Só dois disso Porque realmente É uma estrutura Tranquila A partir do momento Que a gente domina Aqui ó Esse comecinho Que é importante Porque o capaz Vai ser sempre Able to Mesmo que eu traduza Eu conseguirei Falar inglês Quando eu terminar O meu curso I'll be able to speak English When I finish my course Por exemplo Tá Então Você percebe Que é o comecinho Aqui Que muda E determina O tempo Da sua sentença Se você está falando No presente Se você está falando No passado Ou se você está falando No futuro O able to Não muda Então A base principal Dessa estrutura É O verbo to be Que tanto a gente implica Com ele Não só nessa estrutura Mas há outras Como eu falei Que também É o verbo to be Que determina os tempos Né Se está no presente Se está no passado Se está no futuro Por isso A importância De dominar Esse verbo to be Que tanto a gente implica Na verdade São traumas Que foram criados Né Quando a gente Está lá no ensino Fundamental Ensino médio Enfim A gente põe na cabeça Que é algo Do outro mundo Muito difícil E vocês estão vendo Que não é Tá Então ó Um resuminho Aí pra vocês Na tabela Coloquei ali O present Past and future Né Eu consigo Eu posso Eu sou capaz de Eu era capaz de Eu fui capaz de Eu consegui Todas essas traduções Estão corretas Tá bom Pode usá-las O tanto quanto Você precisar Future Eu serei capaz de Eu conseguirei Eu poderei Tá Então no presente I'm able to Passado Eu was able to Futuro I'll be able to Gente ficou tortinho Aqui né Ó o toque né Tá parecendo Era pra ficar mais Pra baixo Mas tudo bem Tem o link aí Pra você baixar O material Tá bom Coloquei aqui ó Alguns verbos Pra você Pra quê Se desafie Esta semana Né Antes da aula 41 A montar Frases Com essa estrutura E junta aqui Com os verbos Ó Já tem até um verbo Aqui pra você Só que você não vai Escrever nada Não vai pegar lá um caderno De 10 matérias E começar a escrever Não Eu quero que você Se desafie A montar exemplos Você pode até Escrever os exemplos Em português Aí pode Pega uma folha lá E escreve lá Eu sou capaz Ou eu consigo Correr Todo dia Por exemplo Tá Ou correr de manhã Eu consigo correr de manhã Como é que fica isso no inglês Aí você fala Pra você mesmo Não é pra ficar Escrevendo em inglês Pra você praticar Fala Tá A gente melhora A fala Falando Então montem exemplos No português Coloquei alguns verbos De apoio Se você quiser fazer Com outros Fique à vontade Mas se desafie Nesta semana Antes da aula 41 Quarta-feira que vem A montar alguns exemplos Com essas estruturas Tá Eu consegui Ou eu fui capaz De entender A lição Por exemplo O understand Aqui Eu conseguirei Ou eu serei capaz De comprar Um carro novo Vai fazendo exemplos Tá Vai usando os verbos Que já estão aqui Se for mais tranquilo Pra você não perder muito tempo Então já tem verbos Aqui pra você Tem o Run Learn Understand Work Drive Dance Listen to music Workout Malhar Eu sou capaz De malhar Todo dia Com a Rose Às sete e meia Da manhã E quando eu vou Quinze Agora eu comecei Até a aparecer De vez em quando Na academia Quinze pra sete Né Rose Acho que eu fui Umas três vezes Quinze pra sete Amanhã eu vou de novo Quinze pra sete Da manhã E sexta eu vou também Quinze pra sete Da manhã E o pessoal aqui de casa Fala Você é louca Você não bate bem Da cabeça Como assim Quinze pra sete Estar na academia Que dependendo da aula Eu quero pegar aquela aula De quinze pra sete Então eu serei capaz De ir na academia Às quinze pra sete Amanhã Tá Me espera que eu estarei lá Às quinze pra sete Amanhã E sexta-feira Porque eu não posso perder A aula de sexta-feira Então I'll be able to work out At six forty five At tomorrow morning For example Né De malhar amanhã Seis e quarenta e cinco Da manhã Enfim Vocês podem montar Zilhões de exemplos A partir da estrutura Né Você não precisou Ficar decorando Vinte frases Mas você Entender Esta base Né Como funciona Essa estrutura Nesses três tempos Dessas três Vamos considerar aqui Que cada tempo Equivale a uma Você consegue montar Vários outros exemplos Aí você pode colocar Um ontem Um amanhã Um Enfim Então fica muito Mais fácil Mesmo Tá Pratiquem dessa forma Do que ficar Talvez decorando A sentença Toda Coisa do tipo E aí quando você Precisa de fato Montar Ou criar Algo novo Não sai Porque você não tem Aquela base Aí fica aquelas coisas Aqueles vocabulários Soltos Né Que talvez a pessoa Que estiver Te ouvindo Vai ficar Tentando Juntar Alguma coisa Para tentar Te entender Né Que na verdade Se juntar É a estrutura Que você Precisa ter Na sentença Tá Então baixem o material Para você poder Praticar Durante a semana Fazer os exemplos E assim Por diante Tá bom Guys I hope you have enjoyed the class I hope to see you Next Wednesday Espero vê-los Na próxima quarta Estaremos aqui A gente se vê Se tiver dúvida Manda A sua dúvida Ok Thank you so much Have a great night Good night guys Bye bye See you